Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu trouxe para vocês uma azaleia. Olha só que perfeição e flores mais lindas. A azaleia é uma planta interessante, ela é bem resistente, dá várias flores e fica muito bonito. Olha só, eu coloquei nessa jardineira aqui, coloquei um pedrisco branco e ficou bem interessante. Ficou bem ornamental, essa jardineira que foi pintada à mão, que eu pintei um outro dia. Eu não fiz o vídeo, mas futuramente quando eu for estar reformando ou refazendo aqui, eu vou fazer um vídeo para vocês verem como é que é feita a pintura. Aí eu passei um impermeabilizante, porque sempre vai a água e a tinta não resiste muito bem, mas com o impermeabilizante ficou excelente. Ficou muito bonito com esse pedrisco branco aqui para destacar essas flores. E aqui eu tenho essas duas cores, a outra ainda não está florida, mas aqui a gente tem uma branca. Essa aqui é vermelha. E quando estiver todo florido, eu vou fazer um novo vídeo para vocês. E essa aqui é de flor dupla, também fica muito linda. E ele estava assim, tipo esse daqui, cheio de outras plantas junto. Essa aqui também é uma azaleia, muito bonita, vermelha, um vermelho bem intenso. O celular aqui não capta muito bem, mas ela é um vermelho bem intenso mesmo. A cor não sai real, porque o vídeo dá uma diferencinha de cor. Esse vaso aqui eu estou preparando ele mais tarde. Eu vou estar arrumando, eu vou ver se eu faço a filmagem para vocês verem. E vou deixar igual esse daqui, que ficou muito bonito. Esse outro aqui também, eu vou estar arrumando ele. Vou estar organizando aqui, aqui tem uma azaleia branca. Porque ela realmente é uma flor bem interessante aí, que eu agoo aqui um dia sim, um dia não. E ela resiste bem. E dá flores muito bonita, e está sempre florindo, né? Porque várias plantas aí florem uma vez ou outra, mas essa aqui não. Essa aqui é de floração intensa. Praticamente todo mês está florindo. E fica bem interessante para estar colocando, fácil de cuidar. A manutenção é muito fácil. Aí tem que estar podando os galhos, para ela não estar crescendo muito, né? Mas fica muito interessante sim. Então pessoal, aí eu vou estar arrumando esses outros vasos aqui, que eles estão bem feios, né? Não está muito organizado. Vou fazer igual aquele lá. Ó, que tem outros aqui, ó, que ainda vou ter que dar uma organizada. Vou ver se eu ponho em jardineiro, se eu ponho em vaso de cimento. Ainda vou verificar. E assim que o jardim estiver mais bonito, né? Vou fazer um vídeo para vocês aí, estar conferindo como vai ficar. Tem outros aqui. Essa aqui também está um pouquinho desdeixada. Não está muito bonita não, que é a espada de São Jorge. Eu vou estar organizando também. Essa aqui é uma ágata, se eu não me engano. Eu esqueci o nome dela, mas ela fica gigante. Provavelmente não vai dar muito certo aqui. Eu vou ter que estar tirando, pôr em um outro tipo de planta nesse vaso aqui. Essa aqui chega até a 10 metros de altura. Então, é uma planta inviável para esse vaso aqui. Aqui temos, eu acho que é Jade, que é essa que chama, se eu não me engano. É uma plantinha interessante também. Bem organizada, com um vasinho legal. Fica muito bonito também. Aqui outras que eu já mostrei para vocês, anteriormente. E estão todas precisando de organizar. Porque elas não estão muito bem organizadas. Ultimamente, eu não estou tendo tempo de fazer vídeo. Está meio corrido. Trabalhando muito. Graças a Deus. Não estou tendo tempo de fazer vídeo. Mas hoje, eu resolvi fazer isso aqui. Para mostrar para vocês, como está o jardim aqui. Está um pouquinho desleixado. Mas eu vou estar organizando aqui. Pondo uns vasos melhor. Estar colocando petrisco. E na medida do possível, vou fazendo vídeo para vocês estarem vendo como está ficando. Né? Olha, essa aqui vai florir. Logo, logo. Está com um cacho de flor aqui. Essa aqui, pessoal. É a primeira vez que ela está florindo aqui. É uma flor branca. É uma grapete, né? Orquídea de coqueira. Um coqueirinho. Na verdade, nem sei se é orquídea. Eu acho que é coqueirinho só. Eu tenho que olhar o nome dela. Mas o pessoal chama de grapete. Ela tem um nome aí. Tem um outro vídeo no canal com o nome dela. Agora, eu não estou lembrando. O nome correto mesmo. Mas, enfim. Essa aqui é da cor branca, ó. Eu já mostrei ela na cor amarela. Na cor roxa, né? Que era essa daqui que eu já tenho um vídeo anterior. E agora está saindo essa aqui na cor branca. Que estou aguardando para ver como que é. Aqui tem umas outras plantas aqui, ó. Não está muito bem organizado não. Mas eu vou estar organizando aí com o tempo. Tem essas aqui também. Também não estão bem organizadas. Essa aqui tem uma flor. É a Oropunobis. Que também já tem vídeo no canal. Eu organizei essa cebola aqui. Que também estava muito bagunçada. Mas, enfim, pessoal. Na medida do possível aí, eu vou estar fazendo novos vídeos para vocês. Também tem as rosas do deserto. Que já tem um tempão que eu não faço vídeo sobre elas. No momento, assim. Não está tendo como eu fazer. Porque elas também estão sem flor, né? E é mais interessante quando elas estão floridas. Porque só elas, assim, nessa época do frio. Elas não ficam muito bonitas, não. E... Assim que elas estiverem floridas, né? Vou fazer um vídeo para mostrar para vocês. E... Aqui é aquele... É... Parte, né? Que eu coloquei aqui. As plantas já estão bem mais desenvolvidas, ó. Olha só como elas estão. Tem os catos aqui, ó. Olha só. Olha esse aqui que interessante, ó. Muito bonito também, ó. E... A maioria dessas aqui são de flores. E quando elas estiverem floridas também. Eu vou estar fazendo um vídeo para vocês estarem vendo. Pessoal, obrigado aí por estar acompanhando o canal. Se quiser dar sugestão, deixar algum comentário, perguntas, sugestão de vídeo. Eu agradeço. Então, até mais a todos. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Há... Tchau! Até o próximo vídeo. Tchau!